Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalyst E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o apresentador Gugu Liberato Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Depois compartilhe com todo mundo o vídeo de novo, segunda, quarta e sexta, às 20h Aqui no Channel Canal em Inglês No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o apresentador Gugu Liberato Somos um canal de fofoca? Não Mas, como a gente sempre fala, quando tiver algum assunto que a gente resolver falar A gente vai falar Uma perda de tempo Quem não gostar, não pode fazer nada, mas a gente vai se pronunciar quando a gente achar que deve Com certeza, temos que falar mesmo Então, desde já, você que já não vai gostar do assunto Antes de vir com os seus comentários homofóbicos ou preconceituosos Já pode, olha, vaza, área, 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 área Voa, cara, voa! Ou, se você não for preconceituoso e não gostar desse tipo de assunto Tem vários outros vídeos pra você assistir aí no canal Dito isso, vamos lá Porque a gente veio falar aqui sobre o Gugu Liberato Fofoqueira! Todo mundo sabe quem é o Gugu, né? Um grande apresentador aí que estourou nos anos 80 Fez muito sucesso na TV E que em novembro de 2019 ele veio a falecer E aí, começaram várias polêmicas com o nome dele, né? Com certeza! E principalmente essas polêmicas envolvendo a vida pessoal dele, né? Exatamente! A primeira polêmica que rolou aí, logo após a morte do Gugu Uma das polêmicas foi sobre a morte dele, né? Com certeza! Dizem que ele estava ajeitando lá o ar-condicionado Mas tem pessoas que vão para o podcast que não acreditam Que eram próximas a ele que não acreditam nessa versão Teve a polêmica da Rose Miriam Que é mãe dos filhos dele Ter que entrar aí na justiça Querendo aí invalidar o testamento que o Gugu deixou, né? Porque pra você que não sabe O Gugu fez um testamento Onde ele deixa sua herança pra sua irmã Sua mãe E pra os seus três filhos, tá? E deixa a irmã dele como tutora, né? Isso! Então a irmã dele que está responsável aí pra segurar essa grana E quando for na hora certa, separar aí pra cada um Então teve essa polêmica porque ela entrou aí na justiça Então guardem esse nome Rose Miriam Porque a gente vai falar sobre ela e sobre ela dentro dessa trama Outra coisa que estourou depois e que chocou o Brasil, né? Eu acho que não chocou muita gente que já suspeitava Mas a grande maioria das pessoas ficaram chocadas, né? Com certeza! Foi o aparecimento de Tiago Salvatico Salvatico, né? Então aí, gente, quando ele apareceu Aí foi que o burburim, a fofoca, meu bem, foi babado E esse Tiago Salvatico, ele veio aí revelar a vida íntima e sexual de Gugu Que ele escondeu por tanto tempo, né? Ah, é um babado forte Pois é, então ele veio aí trazer à tona a vida sexual do apresentador Gugu Liberato E pra quem não sabe Quem trouxe pra mídia esse nome Tiago Salvatico Foi o Léo Dias, sabe? Que viu aí que o Tiago estava entrando na justiça também Querendo aí ter a comprovação de um estado com o Gugu E o Léo Dias colocou isso na mídia e todo mundo veio a saber aí da vida sexual do Gugu Pois é, até então desconhecida, né? A Léo Dias sempre deixou ver na tela, né? Pois é Esclarecido alguns nomes aí dessa nossa historinha A gente parte pro primeiro capítulo Onde o Gugu, grande apresentador de televisão Aí, até onde se sabe agora, homossexual Não queria dar na cara Não queria que as pessoas soubessem Que ele era... E ele resolveu fazer um acordo, né? Com a Miriam Que todas as pessoas que são da mídia Que eram próximas a Gugu Falam que foi um acordo sim Tem muitas matérias que mostram Tem pessoas que falam, inclusive Mama Brusqueta Leão Lobo Fala em podcast que ele nunca tocou nela E que esses filhos foram feitos através de inseminação artificial Pois é, então Tem todas essas especulações Tem todas essas afirmações, né? Por aí Que ele não tocou nela Que apenas foi só a inseminação que gerou esses três filhos Que eles têm O que ele tem, né? E aí, nesse caso Ela teria feito um acordo com ele Ela se passou pra isso, né? Pra fazer essa corte Tem gente que diz Ah, mas ela abandonou a vida dele E que ela tinha uma carreira Mas ela foi porque ela quis É aquela coisa Ela viu vantagem ali Pra ela ter ido Ela não ia se ela não tivesse visto vantagem pra ela, né? Que velha safada! Não se diz E outra coisa também Ele não a obrigou, né? Ele não colocou uma arma Uma coisa assim na cabeça Você vai ter que ir Não, ela foi pro Líper Esporto levantado E conseguiu outras intenções, né? E porque viu vantagens aí Porque ela não iria se ela não tivesse visto Com certeza Então o Gugu Uma forma dele aí Calar as pessoas O falatório a respeito da sexualidade dele Ele fez esse acordo com ela Então teve esses três filhos dessa forma E ela morava nos Estados Unidos com esses filhos E assim encobria o nome de Gugu, né? Pra sociedade Pois é Pois é, encobria o nome de Gugu E assim mascarando, né? A sua sexualidade A outra figura da história Que aí é o Tiago Salvatico Que apareceu afirmando Que teve uma relação de nove anos aí Com o Gugu, tá? E que ele quer que seja reconhecida A união estável entre ele e Gugu E que também aí leva uma suspeita Porque ele se passou a aceitar Viver essa relação clandestina com o Gugu Que escondia sua relação E que a gente sabe Gugu ainda em vida Estava saudável Mentalmente Fisicamente Fazia sucesso E se Gugu quisesse registrar algo Com esse cara Tinha deixado no testamento Ou teria feito Lá mesmo Uma união estável com ele E Gugu não se prestou a fazer isso Pois é Então aí dá pra ver Que ele não tem interesse De reconhecê-lo Como qualquer Que seja Que fosse companheiro Namorado Ele não tinha Esse interesse A prova disso é que no testamento Não tem nada Pois é E Léo Dias Foi até esse cara Recentemente Fazer uma entrevista com ele E o Léo Dias perguntou Mas você tem interesses financeiros Você tem interesse no dinheiro Ele fez Não Léo Não é isso Léo Dias Mas lógico você tem Ele disse Não Mas uma coisa vai levar a outra Obviamente Que uma coisa vai levar a outra Porque se ele for reconhecido Numa união estável com o Gugu Então a partir daí Ele vai ter direito A herança de Gugu Então toda essa história De em torno dele Querer também Parte da herança de Gugu E aí Como é que fica E aí Mesmo que ele fale Que ele prove Que teve esses Que viveu durante esses nove anos Aí com o Gugu Vai ser difícil Que ele conseguisse Essa daí A não ser que tenha Essa questão Da lei brasileira Que fala Quando você vive Um certo tempo Com uma pessoa Que é comprovada É aceita Mas aí Não sei se nesse caso Vai valer Outra coisa Que o Tiago fala É que tudo que ele tem Foi conquistado Através do trabalho dele E de tudo que ele fez E muitas pessoas levantam Que não Que era o Gugu Quem bancava ele E aqui eu vou levantar Uma ressalva A gente sabe Que no meio LGBT Essa prática existe E que muitas pessoas Muitas vezes Tem LGBTs Que aí no caso É bancam Bancam outras pessoas Para ter uma relação E que esse caso De Gugu Já foi falado Foi dito Que Gugu Teve uma relação De 13 anos Inclusive Que o Gugu Bancava O Marcelo Que é da TV Que se falava muito Pois é Então isso aí Já é uma coisa Que já vem Das gays Dos homossexuais Alguns Se sentirem bem Já é uma prática Que existe no meio E que também Deixa uma pulga Atrás da orelha Que talvez Gugu já tenha Deixado ele super bem Ah Agora eu entendi Mas ele está aparecendo Querendo essa união Que talvez Não venha a ser reconhecida Pois é Então vai ser difícil Para ele Dito isso Sobre essas duas figuras Que estão aí Disputando Sobre o dinheiro Do Gugu O que nos leva Aqui é o seguinte Que quando você Vive uma vida Escondido Uma vida de mentira Porque de fato Foi isso que Gugu viveu Você acaba trazendo Pessoas oportunistas Para perto de você Porque a Miriam Ela só entrou Porque ela viu vantagem E o Tiago Aqui no Nordeste Ele seria tipo Uma rapariga Não sabe nada Inocente Tudo Tudo Que é uma pessoa Que entra numa relação Mesmo sem ser exposto Mesmo sem as pessoas Saber Mas que tal Ele aceitou E está nesse tipo De relação Enquanto o Gugu Estava vivo O Gugu não quis Casar com ele O Gugu não quis Fazer união Instável com ele Não quis colocar O nome dele No testamento Então Se Gugu não quis Eu acho que essa Era a vontade Do próprio Gugu Com certeza Até porque Se ele quisesse Expor ele Teria exposto Ele na mídia Andava com ele Mas de forma Nenhuma a gente Viu isso Nem para a própria família O Gugu nunca mostrou ele E ele mesmo fala isso E aí a gente chega Na questão Que a gente O porquê De a gente vir falar Desse vídeo Justamente porque Somos da comunidade LGBT E a gente tem que distanciar Alguns porquês Do Gugu Hoje em dia Está passando Por isso De ver o nome dele Sendo jogado Nas mídias E para todo lado Com certeza Primeiramente Isso começa Bem lá de trás Bem de longe Começa dentro Da nossa casa Principalmente Dentro das igrejas Das religiões É gata A gente não pode Deixar de fora Essa questão Da religião Não No contexto social Porque Gugu Ele estourou ali Nos anos 80 Como apresentador E ele não poderia Se declarar Porque se ele se declarasse Talvez ele perdesse O programa E tudo mais Porque era uma época Quem assistia O programa do Gugu Eram as pessoas As famílias tradicionais Então eu acho Que ali ele teve medo Eu acho não Tenho certeza Ele teve medo De se declarar De mostrar Que ele era liberdade E de perder Outro grande motivo É justamente algo Que persegue as pessoas LGBTs Que é a culpa O medo O de achar Que é antinatural A questão que a igreja Joga em cima Que é errado Que é pecado O que na verdade Nada disso existe Porque nem é errado Nem é antinatural E também não é pecado Pecado é Para quem é De uma certa religião E acredita naquilo Se você acredita Que existe o céu E o inferno E que você vai para o céu Para o inferno Para fazer certo tipo de coisa Você não faça Mas aí você obrigar Todas as pessoas A crerem na mesma religião Que você erra Um dos motivos Do Gugu Passar por tudo isso É justamente essa questão Da culpa Que vem através Das famílias Que colocam a culpa Nas pessoas LGBTs E Do medo Através do medo Que a igreja impõe Nas pessoas Com certeza Esse medo De ir para o inferno De que é errado De que é pecado Então ele Não só ele Mas como a gente está falando Aqui dele Então esse medo Fez com que ele Se retraísse Com que ele deixasse De viver a vida dele De ser o que ele Queria ser O que ele era Outra coisa também Que move A tudo isso acontecer É a questão Do respeito A família O Gugu Tinha essa questão Da mãe De querer Apresentar para todo mundo Que era um bom filho Eu acho que na mente dele Ele iria desrespeitar A mãe dele A partir do momento Que ele se declarasse E não existe isso Você não está desrespeitando Seu pai ou sua mãe Ou ninguém de sua família Por viver a sua vida Você está apenas Sendo quem você é A gente nasce assim E não tem como A gente escapar disso Então ele estaria Apenas sendo quem ele é Não estaria de forma alguma Desrespeitando a mãe dele De nada disso Inclusive se a mãe dele Gostasse dele de verdade Gostaria dele de ser LGBT ou não Com certeza Até porque Não tem nada a ver O ser humano E o caráter dele Com a sexualidade Que ele tem Para a vida dele São coisas totalmente Diferentes uma da outra E o Gugu Não deixaria de ser o Gugu A partir do momento Que ele fosse LGBT Se a mãe dele Não gostasse dele Ou tivesse outros planos Para ele Vale lembrar que você Não precisa ter planos Para o seu filho Você precisa educar O seu filho Da melhor maneira possível As escolhas A partir do momento Que ele vira adulto O que ele vai fazer Da vida dele Que rumo vai tomar E as coisas Que já nascem com a gente Chega um certo tempo Que a gente Cria coragem Para mostrar Quem a gente é de verdade Então isso não cabe a ninguém Com certeza Sendo pai, mãe e irmão Você não tem nada a ver De escolher Ah porque eu queria Que o meu filho Você não tem que querer nada O que você tem que querer Para o seu filho É educação Dar melhor educação Dar o melhor conforto E ensinar Que seja um cidadão de bem Que siga um bom caminho Mais que a pessoa Vai ter relações com homens Com mulheres Que vai ser bi Tri O que for Isso aí não é você Que escolhe E você não Ah eu não sonhei isso Você não sonha Para o seu filho Para de ser doida Você apenas cria seu filho Da melhor maneira possível Os sonhos dele são dele Porque ele é uma pessoa A parte de você Ele nasceu de você Você que é mãe Ele nasceu de você Mas ele é uma parte Diferente de você Ah mas mãe é tudo Aí a gente parte Para uma outra história Que a gente pode falar Num outro vídeo Sobre questões de mãe Porque tem mães Que de fato São verdadeiras ainda Mas tem mães Que não valem nada Que são capazes De destruir a vida Do próprio filho Pesquise sobre mães Narcisistas E se vocês quiserem Depois a gente pode Trazer um vídeo Falando sobre isso Porque nem toda mãe É isso que a sociedade Pinta Isso é uma coisa Que foi colocada Na sociedade E que já está sendo Debatido Já está sendo muito discutido E que não condiz Com a realidade do mundo Então parando Para pensar nisso tudo O Gugu Nada mais é do que Uma vítima De tudo isso que aconteceu A gente não está aqui Para tocar fogo No nome dele Julgar Tocar pedra nele Nem nessas pessoas Eu acho que essas pessoas Elas meio que estão Se aproveitando Porque o Gugu Não está aí vivo Para falar nada Um fala que não Porque eu era Era a esposa dele Ele nunca teve relação Outro que é uma coisa Que eu acho que talvez A justiça não vai dar Porque o Gugu Estava vivo Em sã consciência Com saúde E ele não quis fazer Nem o nome do cara Ele colocou no testamento E agora o cara Que é parte Que é parte Da herança dele Estou sabendo Então é isso Ele foi mais uma vítima Da sociedade Do preconceito Da homofobia Porque eu tenho certeza Que se não tivesse Essas pressões Tanto feitas pela igreja Quanto pela sociedade E ele não tivesse medo De se declarar E ali perder O cargo dele Como apresentador Tudo que ele conquistou Com certeza Ele teria se declarado Teria vivido Uma vida plena Feliz E tudo mais Sem ter desrespeitado Sua família Com certeza A mãe dele Se o amasse de verdade Iria aceitar Ele da maneira Que ele era E tudo teria corrido bem Mas com tudo isso Ao redor Com toda essa pressão Na época que ele vivia Que é totalmente diferente De hoje Com certeza Ele não teve coragem Para isso E agora a gente chega No fechamento desse vídeo Que é justamente Falar com você Que é casado Porque a gente sabe Que tem muitas pessoas Que são LGBTs Que são casados Que passam por N situações difíceis Simplesmente Para encobrir Sua sexualidade Geralmente Quando descobrem As coisas são bem piores Nós sabemos De várias situações De pessoas Que eram casadas Que eram LGBTs Que foi descoberto Ou de mulheres Que aceitaram Se passar A estar com uma pessoa LGBT Depois ela chegar Ele dizer na cara dela Que não queria ela Porque tinha nojo Várias situações Não mintam Não passe por situações Assim A mentira Não vai levar você A lugar nenhum E não se colhe Nada de bom De uma mentira Se você está mentindo Para você mesmo E metido Para as pessoas Ao seu redor Você não precisa Cada um tem O seu tempo Para se declarar Ou se você não Quiser se declarar Mas também Não force a barra Fazendo relações Com pessoas Das quais você Não tem intenção De gostar delas De amar Simplesmente Para tapar Tem muita gente Que se esconde Atrás da barra Da saia De uma mulher De uma mulher Simplesmente Para só Também O seu nome Para preservar O seu nome A sua imagem Mas pouco está Se importando Com a imagem dela Ou do que vem Acontecer com ela Pois é Geralmente essas pessoas Que se escondem Assim atrás De um casamento Lá na frente Sempre acontece Uma coisa dessa Como aconteceu Com o Gugu Ele estava Infelizmente Ele morreu Mas aconteceu Isso aí Mas geralmente Acontece Nunca Nada é oculto Para sempre Para se preservar Para preservar O seu nome Para preservar A sua família E olha o que aconteceu Com a família de Gugu Agora o nome de Gugu Fica sendo jogado Direto nas mídias Nas páginas Dos jornais E páginas de fofoca E a mãe de Gugu Sabendo de tudo isso Que era a pessoa Que ele queria Tanto preservar Não era melhor Que ele tivesse Tido uma conversa Sincera com ela E falar Que ele era de verdade Para hoje em dia Estar passando Por tudo isso Pois é Então será que Vale a pena Você se esconder Esconder De seus filhos Porque tem pessoas Que são LGBTs Que são casadas E tem filhos E aí Como é que fica Quando seus filhos Descobre Fica aprontando Por fora Morando em uma casa Com uma pessoa E aprontando por fora E tem muita Gente Se essas pessoas Todas saíssem Do armário O número de LGBT Subiria muito Os héteros Não tem a menor noção Do que acontece No meio LGBT Deus me defenderai Essa é a verdade Pois é E são essas pessoas Que são casadas Que são Que se escondem Que muitas vezes Estão atirando pedra Atacando A gente não sabe Nunca viu polêmicas Com o Gugu O Gugu fazendo Falas preconceituosas Mas muitas das pessoas Mas muitas das pessoas Que atiram pedras Que são casadas Que tem ódio Dos LGBTs Muitas delas Escondidas Tão uma vida Porque é um gay Enrustido É uma lésbica Enrustida E faz escondido Da família Até ser descoberta E a bomba estourar E virar um escândalo A nível da sociedade inteira Ficar sabendo Mentirosa Pois é Então A vida é sua Faça o que ela quiser E a gente não está aqui Jogando a vida de ninguém Mas As consequências São babado São babadeiras Dependendo de como você Vai seguir a sua vida Infelizmente É isso que acontece Por conta da homofobia Do preconceito Das pessoas De tudo que nos é Empurrado Gualadento Pela sociedade Do que querem forçar Que a gente acredite Ou não Porque graças a Deus Eu estou muito bem resolvido Com as minhas questões Eu não acho Que eu vá para lugar nenhum E no que eu acredito Ou deixo de acreditar Isso é um problema meu Porque A religião Que eu acredito Aquilo que eu vou acreditar No divino É particular É meu Eu não preciso Estar explicando nada Para ninguém Tá Mas Eu garanto Que muito do que as pessoas Querem nos empurrar Eu já me livrei disso Há muito tempo Eu não tenho problema nenhum Eu não trago nenhum trauma Com isso Não tenho nenhum problema De consciência Com a vida que eu tenho Inclusive graças a Deus Eu tenho um companheiro Maravilhoso São muito felizes com isso E a gente vive uma vida plena Eu acho que se fosse melhor Do que isso Até estragava Porque graças a Deus A gente se dá super bem E Falando Voltando aqui Para o papo do Gugu É isso Não minta Eu acho que a partir do momento Mesmo que você não queira Se declarar Que você Não queira se assumir Para a sociedade A gente sabe que é difícil Mas também Não crie um ciclo De mentira ao seu redor Porque uma hora Essa bomba vai estourar E quando estoura Acontece uma coisa dessa Que aconteceu com ele Infelizmente E também acontece Coisas piores E não prejudica Só a pessoa Acaba prejudicando Toda a família Amigos Todas as pessoas Que ela envolveu Nessa terra de mentira Com certeza E para a gente encerrar Por convivência Por ouvir De pessoas Que viveram Uma vida toda de mentira Quando descobriram Meu bem Foi babado Tira e confusão Era melhor você ter Enfrentado É melhor você estar Enfrentando na sociedade Todo dia A religião Do que você Viver a mentira E lá na frente Quando estourou A barragem BAM Ai pai Para Ai Tô empaquetada Pois é Então por isso Que a gente tá aqui A gente é verdadeiro Dá a cara a tapa E vamos ser sempre assim Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mais uma vez Nossa intenção aqui Não foi atacar a Gugu Nem falar mal de ninguém Mas foi trazer os fatos O que tá acontecendo E falar pra vocês Que é uma grande parcela De coisa que acontece Na sociedade É exatamente isso Que acontece com o Gugu Famílias que são feitas De mentiras Pois é Então se você Viva uma vida assim Você pensa e repensa Se você A vida é sua Faça o que você quiser Que você pode fazer O que você quiser Mas pense Pare Repense Veja se vale a pena Se não Pare Pois é Acertando você E quando a gente Vive uma vida de mentira É muito ruim Tá gente Com certeza Porque você não pode ser Você mesmo Você quer ser E é isso Então Para aí Esse vídeo também foi mais Pra você refletir Pra você parar Pra pensar Pra você que é mãe Pra você que é irmão Pra você que tá nessa situação De se declarar ou não Vamos ter mais empatia Vamos aceitar as pessoas Vamos amar as pessoas E ser LGBT Não tem nada de errado E tirar o julgamento Também né Não tem nada de errado Aproveita Abraça Acolha Se você é uma mãe Que tem um filho assim Acolha Não ataque não Pois é Então esse foi o nosso vídeo Hoje Deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Se você É uma gay LGBT Se você não é Deixa eu ver Se você tem razão Que o Thiago tem razão O que é que vocês acham O que é que vai dar Se é só por interesse mesmo Digam aí a opinião de vocês Pois é Se ele fez certo Se esconder Se ele teve medo Deixa aqui que a gente tá logo Pra saber E se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da educação Depois compartilha com todo mundo Vídeos novos Segunda, quarta e sexta Às 20h Aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau